E aí, galerinha, beleza? Samurana Ari, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, eu estou trazendo aí uma salvação para quem está tendo problema em instalar Forge, Optifine e Mods no seu Minecraft 1.6.4. É uma coisinha que se chama Multi-MC e está na versão 5. Ela é beta ainda, mas já dá para ser utilizada. Eu vou deixar aí na descrição o download. E a instalação é muito simples, cara. Você cria uma pasta onde você quiser, tá? Eu vou botar aqui a pasta aqui, ó. Pronto. Vamos colocar o nome dela do que quiser aqui, ó. Pasta. Tá? Coloca isso aqui aqui para dentro, cara. Beleza? Vai ficar aqui dentro a pasta aqui. Aí, a gente clica com o botão direito aqui, ó. E extrair aqui. De boa, ó. Está tudo extraído aqui, ó. Aí, é só clicar duas vezes nesse ícone aqui, ó. Multi-MC. Que tem esse ícone aqui, como se fosse Minecraft com símbolo do infinito. Beleza? Eu não vou abrir esse aqui, porque o meu está instalado já em outra pasta. Esse aqui, ó. Esse programa, ele funciona da seguinte forma, cara. A gente vai ter vários Minecrafts instalados no nosso computador em um só lugar. Por exemplo, aqui eu tenho minhas duas séries aqui, ó. A hardcore e a minha série com modpacks aqui, ó. Vocês vão ver aqui em edit modes. Está aqui, ó. Lista de modes aqui. A versão, o resource pack que eu utilizo. E aqui, o hardcore, ele não tem nenhum mode. E tem os resource packs que eu, possivelmente, vou utilizar. Tá, cara? E por que isso aqui é bom? Porque, depois de instalado, aqui, ó. A gente não precisa mais colocar nome de usuário e senha. Pode jogar offline. Ou seja, quem não tem original, vai poder jogar aqui, cara. É só colocar daí aqui um nome. E jogar offline. Deixa eu carregar aqui. Vamos botar aqui direitinho. O lugar aqui. Tá aí, ó. Versão 1.7.2. Aqui, ó. Minha série tem que ser hardcore. Beleza? Vamos sair aqui. O problema é que quando a gente cria uma nova instância, a gente pode vir aqui e selecionar a versão que a gente quiser. Inclusive, 1.5.2. Qualquer versão do Minecraft anterior. Qualquer uma. Eu vou instalar aqui uma na versão 1.6.4. Porque é a única que já tem o Optifine e o Forge Mode Loader. E uma porção de outros modes. O 1.7.2 ainda não tem praticamente nada, tá? Então, inicialmente aqui, ó. 1.6.4. A gente pode mudar esse ícone aqui. Colocar o ícone que quiser. Vou colocar esse Creeper aqui. Viu? E OK. A gente tem aqui uma versão 1.6.4. O problema é que quando a gente cria uma nova versão, ele vai fazer o download dos arquivos necessários para ele. E aí não funciona offline. Em função disso, galera, eu já vou deixar aqui, salvo para vocês, um jogo na versão 1.6.4, um na versão 1.7.2, e possivelmente um também na versão 1.5.2, para vocês terem as três versões do jogo aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu username, Samura Underline RS e a minha senha. OK. Ah, ele pede que tem que digitar o e-mail, né, cara? Então, eu vou digitar aqui. E OK. Ele fez, vai fazer o download dos arquivos necessários para o Minecraft, Minecraft, aqui de boa. E já está aqui, ó. Minecraft 1.6.4. Beleza? Beleza. Kit Game aqui, de boa. E qual é que é a vibe aqui, cara? Agora, eu posso jogar offline, ó. Ou seja, vai dar para a galera que não tem o original jogar, porque eu vou deixar aí já uma pasta na 1.5.2, 1.6.4 e 1.7.2. Beleza? Beleza, está aqui, ó. Single Player, tudo de bom. Beleza. Tá. Qual é que é a vibe aqui? Vamos instalar o Forge nele. É muito simples, cara. A gente vem aqui em Edit Mods. Vem aqui em Versions e Instal Forge. Ele vai mostrar todas as versões do Forge aqui. Vamos botar a mais atual aqui na 1.6.4 e clicar em OK. Tá? Close. Agora, quando a gente clicar, der dois cliques aqui. Deixa eu botar aqui o meu nome aqui. E ele vai baixar os arquivos do Forge, cara. De boa. Vai fazer a instalação. Vamos lá, Minecraft. Não me deixa com vergonha. Aqui, ó. Já está o Forge Modloader aqui instalado. Beleza? E a barbada aqui, cara. É que para a gente instalar agora o Optifine. A gente só precisa jogar aqui, cara. Então eu vou adicionar aqui o Optifine. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, Instâncias. Vamos ver aqui no, esse meu SunModePack, Minecraft, Mods. E vamos ver aqui o Optifine. Aqui, ó. Optifine. Para a versão, opa, aqui é 1.6.2. Deixa eu ver se eu tenho 1.6.4. Optifine 1.6.4 aqui, ó. Ele vai ficar aqui dentro. É só abrir o jogo agora. Vamos lá. Ali. Já está aqui com o Optifine. Beleza? Para vocês verem que é simples, eu vou adicionar qualquer Mode aqui. Eu vou pegar aqui, vamos ver aqui, na minha pasta aqui. Minecraft, MC aqui, Instâncias. Vamos vir no ModePack, Minecraft, Mods. E eu vou botar aqui o Buildcraft. Ó, tá o Buildcraft aqui, a versão 4.1.2, que é a versão do Buildcraft. Beleza. Clico aqui, Offline. Quem tiver o original, digita ali seu nomezinho de usuário, sua senha, né? De boa. Quem não tiver, apenas clica em Offline. Mas é legal botar daí o nome de usuário lá, se você for jogar em Multiplayer, né, cara? Isso aí é óbvio. Vamos lá. Já está aqui, já está aqui com o Buildcraft instalado. Então, se eu fosse jogar aqui agora, eu teria um Minecraft somente com o Buildcraft para jogar, já instaladinho. Beleza, galera? Então, sempre que for botar, vê aqui, baixa o Mode da versão 1.6.4, joga aqui para dentro e vai jogar seu jogo. Beleza, cara? Beleza. Eu vou deixar essa versão 1.6.4 aqui, sem o Buildcraft. Vou deixar só com Optifine e com Forge, já pronto. E vou deixar para vocês também, uma versão no 1.7.2. Vou botar nesse outro Creeper aqui. 1.7.2. Beleza. Deixa eu botar aqui meu nome de usuário. Vai carregar aqui a paradinha. Ele faz o download do Forge, do Forge não, dos arquivos necessários para o jogo. E está aqui, versão 1.7.2. Basta entrar e jogar. Pode mudar aqui as opções da linguagem e tudo mais. Beleza. Eu vou deixar então aqui para vocês para o download, a versão 1.6.4, 1.7.2 e também a 1.5.2, cara. Que é a que quase todo mundo utiliza. Beleza? A versão 1.7, 1.6.4 e 1.5.2, eu já vou deixar com o Forge Modloader e o Optifine instalado aí nessa pasta que eu vou deixar para vocês. 1.7.2 ainda não tem Forge. Mas quando tiver, basta vir aqui em Edit Modes e Instal Forge, que ele vai buscar aqui a lista de versões que existe. Beleza? Então, é isso aí galera. Espero que esse programa aí ajude o pessoal que está tendo dificuldade em instalar seus modpacks, qualquer tipo de mod. E futuramente eu vou deixar para download aí a minha pasta do Hardcore e a minha pasta do Sobrevivente com Mods. Para vocês poderem estar jogando aí no Multi MC. Aqui vocês vão ter qualquer versão do Minecraft para poder jogar, já tendo também a possibilidade da 1.7.2 e 1.6.4. Se vocês quiserem mudar depois aqui no seu computador aí o ícone, basta clicar aqui e mudar o ícone, cara. Ó, basta clicar aqui e mudar o ícone. Aí ó, de boa. Quer mudar o nome? Clica aqui no nome e muda o nome. E clique em OK que ele vai mudar o nome de boa aí para vocês. Beleza galera? Então, se eu ajudei aí, dá um joinha aí para ajudar o Samurá. Tenta favoritar o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa barbadinha aí que eu estou passando para vocês. Favoritando aí o vídeo, também vai me ajudar pra caramba na divulgação. E se não é inscrito aí, fera, se inscreve aí porque eu vou tentar trazer sempre alguns tutoriais aí de qualidade para que a galera possa estar fazendo as coisas em casa sem ter muita dor de cabeça. Beleza galera? Então é isso aí. Abração para todo mundo. Paz e bem para todos aí. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Fui. Bye bye.